Música Bom, quando a gente trata de período simples, a gente está falando sempre a respeito de orações que possuem apenas um verbo. Isso para facilitar o nosso estudo, já que a gente estuda a análise sintática de período composto depois, porque tem uma complexidade um pouquinho maior. Então vamos lá. Quando a gente faz essa análise, a gente tem que pensar em alguns termos que podem ser. Os essenciais, os integrantes e os acessórios. O que acontece? Os termos essenciais da oração são aqueles que não podem faltar. São aqueles que se a oração não tiver, ela não se constitui como uma oração. E são eles o sujeito predicado. Depois a gente vai trabalhar nas aulas futuras com os termos integrantes da oração, aqueles que não são obrigatórios, mas que integram para favorecer o sentido. E mais para frente com os termos acessórios, que são aqueles que a gente vai trabalhar na possibilidade dele poder existir ou não. Tudo bem? Então nós vamos começar falando um pouquinho a respeito dos tipos de sujeito. Bom, quando a gente fala em sujeito, primeira coisa, a gente tem que ter em mente que a gente está falando a respeito de quem pratica a ação expressa pelo verbo. Ok. Quando a gente fala em ação expressa pelo verbo, significa que esse verbo pode ter transitividades diferentes. Mas isso a gente vai deixar para uma outra aula. A gente vai se concentrar a respeito, primeiramente, nos tipos de sujeito. Quando a gente fala em sujeito, a gente tem que pensar quem é que pratica a ação. Então a dica que eu dou, sempre que a gente for perguntar a respeito de tipos de sujeito, a gente, para descobrir, tem que fazer a perguntinha para o verbo. Quem? Tudo bem? Por exemplo, se eu tenho um sujeito que apresenta um único núcleo, por exemplo, tudo bem? Um homem saiu de casa. Se eu pegar o verbo, primeira coisa, eu sempre localizo o verbo e perguntar para ele quem eu acabo descobrindo o sujeito. Tudo bem? Então, quem saiu de casa? A minha resposta é um homem. Logo, eu tenho aqui o sujeito. Ok. Como que a gente estabelece se esse sujeito é simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente? A gente vai considerar. Ora, esse sujeito apresenta apenas um núcleo e esse núcleo é evidente. A gente consegue visualizar e ele é facilmente encontrado. Então eu digo que essa palavrinha que constitui o sujeito é o núcleo dele, o núcleo do sujeito. Portanto, se eu tenho apenas um núcleo e ele é aparente, é um caso de sujeito simples. O que pode acontecer também? Pode acontecer eu apresentar uma oração que tenha dois ou mais núcleos. Por exemplo, o que acontece nessa configuração? Primeira coisa, eu sempre localizo o verbo, volto para aquela perguntinha, quem saíram de casa. A minha resposta agora vai ser uma resposta que apresenta dois núcleos. Por quê? Porque eu tenho duas palavras que são importantes para a compreensão da mensagem. E quando eu tenho um sujeito que apresenta dois núcleos, a gente chama de sujeito composto. existe a possibilidade ainda de eu ter uma oração que não apresenta um sujeito evidente, mas que é muito facilmente identificado. Por exemplo, se eu pegar o verbo aqui, o verbo ficamos, e eu perguntar para ele, quem ficamos sabendo da nota? Ora, só pode ser a pessoa nós, certo? Porque é a única pessoa do discurso que se encaixaria por conta dessa desinência. Então eu digo que aqui o sujeito é oculto porque ele está escondido, muito embora a gente consiga identificá-lo facilmente. Outros nomes que ele pode receber, sujeito oculto, sujeito desinencial, sujeito implícito. Tudo bem? Implícito por quê? Porque ele está escondidinho, mas a gente sabe qual é. Outro caso que a gente tem é o caso de sujeito indeterminado. Por exemplo, se eu pegar um verbo que está na terceira pessoa, seja ele do singular ou do plural, eu tenho um caso de indeterminação do sujeito. Por quê? Ora, localizando o verbo, roubaram o meu carro. Quem roubaram o meu carro? Ora, ele não está aparente na oração, eu não consigo identificar nem através da desinência, porque pela desinência seria a pessoa eles, mas nós não sabemos quem são eles. Então, esse é um caso do sujeito indeterminado. E quando ele acontece com verbos da terceira pessoa? Vou até colocar aqui. Que pode ser do singular ou do plural. Por último, a gente tem o caso de orações que apresentam um sujeito inexistente. Por exemplo, se eu tiver essa oração, nevou. Quem nevou? Ora, essa frase é uma frase que não faz o menor sentido para a gente descobrir o sujeito. Por quê? Porque esse é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Logo, a gente classifica como sujeito inexistente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Próximas aulas, a sequência, a gente vê tipos de predicada, os termos integrantes e os termos acessórios da oração. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em curtir e obrigada. Dúvidas, deixem nos comentários. Dúvidas, e obrigada. Tchau, 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 Amém.